A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Na tarde do sábado, 8 de julho, estiveram participando do primeiro encontro afro-umbandista de Tapes, o presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Rio Grande do Sul, Babadiba de Emondiá. Nós estamos há alguns anos num processo de politização mesmo do nosso povo, politização no sentido de empoderar politicamente, de busca de direitos, que por muitos anos nosso povo de terreiro sempre teve, mas nunca acessou, nunca procurou saber onde estava o seu direito. Nós temos provocado essas discussões em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul. E o povo de terreiro da cidade de Tapes tem nos acompanhado já há algum tempo, através aqui da mãe Cláudia, da participação dela não só no processo de conferência estadual e constituição do Conselho, mas em todas as ações políticas que nós viemos realizando ao longo dos últimos anos, Renaf Saúde. E a partir, inclusive, do Ilegó que surgiu essa coisa mais ampla de levar essa questão do empoderamento político. E a gente chegou à conclusão que não existe uma outra forma senão constituindo um Conselho de Direitos Sociais. O Rio Grande do Sul é um estado com o maior número de terreiras do país. Em Tapes, segundo a Associação da Festa da Oxum, são mais de 100 terreiras espalhadas pela cidade. A ouvidoria da Defensoria Pública do Estado foi uma parceria que a gente fez, que o Conselho consolidou com a ouvidoria, no sentido de municiar o judiciário de elementos para a defesa, inclusive, do povo de terreiro, nos casos de judicialização, por conta da intolerância religiosa ou do racismo religioso. Os membros do judiciário não conhecem a nossa atividade, não sabem o que é um terreiro. E cabe a nós, o povo de terreiro, dizer para ele quem somos, o que fazemos, para poder dar elementos, inclusive, para julgar essas questões. Porque normalmente são classificados como briga de vizinho, como normalmente quando vêm as queixas é por conta do barulho do tambor, ou alegando maderna, ou enquadram a gente enquanto boate. E a nossa atividade é uma atividade religiosa, não é uma atividade diária. Quando é um centro de umbanda, é uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias. Quando é batuque, é uma, duas vezes ao ano. Então, normalmente, o que norteia esse tipo de ação é o racismo. Uma das terreiras é da Iá Cláudia de Amanjá, que já foi alvo de intolerância religiosa. Eu enfrentei há pouco tempo uma ação de um vizinho, ligou para a polícia, durante um culto religioso, alegando barulho do tambor. A polícia ficou na frente do Ilê, aqui, até terminar a sessão. Com os holofotes ligados, os policiais para o lado de fora, do veículo. E enquanto eu não saía ali fora para assinar o protocolo, eles não foram embora. Aí era o meu vizinho esperando, do outro lado da rua, e eles me esperando aqui, que terminasse o culto, para eu poder assinar o protocolo. Logo depois do protocolo, eu fui chamada no foco. E aí não existiu conciliação, porque eu não posso pagar a cesta básica, como o juiz alega, que daí eu ia pagar uma pena, por perturbação do sossego público. E aí eu me neguei a pagar essa pena, porque eu estou processando aquilo que eu acredito, o meu culto, processando aquilo que eu vivi a minha vida toda, desde a minha infância. Então eu não posso parar de processar, porque um vizinho pediu que eu parasse de perturbar, porque ele está se sentindo perturbado. Inclusive nesta rua e nesta quadra, é só ele que se sentiu. A comunidade de Itapes, povo das tradições mais africanas de Itapes, nós temos todos os instrumentos, todos os elementos na mão, para transformar essa sociedade e para superar o racismo que permeia essa sociedade. E a gente só vai conseguir isso se nós conseguirmos caminharmos juntos, entrelaçados, ori no ori, odiú no odiú. Acreditando um no outro e sabendo que o outro tem um potencial muito grande de somar nessa luta contra toda essa negação de direito que permeia a nossa sociedade. Contamos com você. Quem tem ori, não baixa a cabeça. Axé.